Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. No vídeo de ontem que fizemos sobre a fala de Putin, deu muito o que falar a respeito do alerta dado pelo presidente russo sobre uma possível guerra nuclear. O que Putin fez foi uma ameaça vazia ou foi um alerta de algo bem possível de acontecer. Entenda como e porque as tensões chegaram ao ponto que chegou. Quem está com a razão? Os Estados Unidos, OTAN e a Ucrânia ou a Rússia? Tudo isso e muito mais você vai ver agora, no canal Falando de Guerra. Se inscreva no canal para você não perder mais nada e ative o sino das notificações. Venha fazer parte dos nossos grupos no Telegram e WhatsApp, os links estão na descrição desse vídeo. Você sabe me dizer como as tensões envolvendo a Ucrânia e a Rússia chegaram ao ponto em que está. Vamos fazer um rápido resumo para poder explicar o contexto atual. Tudo começou em 2013 com protestos inflamados na Ucrânia contra o governo de Vitor Yanukovych, um presidente ucraniano pró-russo. Os protestos se acentuaram em 2014 de tal forma que o governo de Yanukovych caiu por terra e ele acabou renunciando e fugindo para a Rússia. Moscou acusou os Estados Unidos e seus aliados de terem inflamados os protestos para derrubar um governo pró-russo e instaurar um governo pró-ocidente. Isso irritou muito o presidente russo Vladimir Putin, que no mesmo ano invadiu e anexou a Crimea e também deu apoio aos separatistas pró-rusos na região oriental da Ucrânia conhecida como Donbass. Iniciou-se então uma verdadeira guerra civil na Ucrânia com tropas da Ucrânia tentando conter os separatistas. Mas o exército ucraniano nunca conseguiu êxito contra os separatistas e a guerra continua. Houve diversos cessar-fogo, mas sempre são violados por ambos os lados. Essa guerra civil já matou mais de 14 mil pessoas e gerou uma onda de refugiados de mais de um milhão e meio de pessoas. A guerra nunca evoluiu, com nenhum dos lados conseguindo se sobrepor ao outro. Então, a partir de agora chegamos ao ponto-chave do contexto atual dessa crise. Como a guerra já se arrastava por sete anos sem ambos os lados conseguirem de fato os seus objetivos, em março de 2021 a Ucrânia decidiu querer resolver a parada enviando um grande contingente de soldados e colunas de blindados para próximos de Donbass. Parecia mesmo que a Ucrânia faria um ataque em grande escala contra a região separatista. Podemos dizer que, foi essa ação ucraniana, ocorrida no mês de março de 2021, que deu início às tensões mais inflamadas entre o Ocidente e a Rússia. Isso porque logo em seguida, a Rússia respondeu mobilizando mais de 150 mil soldados nas fronteiras ucranianas da Crimeia e Donbass. Em abril daquele mesmo ano a Rússia anunciou a retirada das suas tropas das fronteiras com a Ucrânia, porém no mês de setembro as tropas voltaram para exercícios militares, e desde então não se retiraram mais devido ao aumento das escaladas das tensões. De lá para cá o que vemos é uma retórica cada vez mais agressiva, assim como o aumento das tropas de ambos os lados. Aqui é importante frisar que desde o ano passado os Estados Unidos alertam o mundo de uma invasão iminente da Rússia na Ucrânia, algo que até agora não ocorreu. Mas o que está em jogo para os lados envolvidos? A partir de agora, faremos um resumo bem detalhado dos pontos de vista de cada nação. Para a Rússia de Vladimir Putin, o que está em jogo na visão dele e do povo russo é questão de segurança nacional. O Maltan avançando cada vez mais rumo às fronteiras rusas é visto como extremamente ameaçador. De fato, nos últimos 30 anos a Maltan avançou muito rumo ao leste europeu, não honrando assim um acordo verbal que os Estados Unidos tinham com a então União Soviética. O avanço da OTAN englobou até mesmo repúblicas soviéticas que faziam parte do Pacto de Varsóvia. Para Putin, a derrubada de um governo ucraniano pró-russo significava uma tentativa de aproximar a Ucrânia do Ocidente em detrimento aos interesses russos e uma tentativa de arrastar a Ucrânia para a Aliança Atlântica. Dentro desse contexto, Putin não podia ficar esperando as coisas acontecerem e permitir a Ucrânia entrar para a OTAN. Uma Ucrânia na OTAN significaria a Ucrânia que tem laços étnicos e culturais com a Rússia, passar a ter armas e equipamentos de uma aliança que enxerga a Rússia como sua principal inimiga. Com 2.400 quilômetros de fronteira com a Rússia, a Ucrânia poderia ser a principal porta de entrada da OTAN numa suposta invasão ao território russo. Mas a pior desvantagem para a Rússia, seria perder o equilíbrio no caso de uma guerra nuclear, estaria em jogo a destruição mútuo assegurada que é o tempo de reagir a uma agressão nuclear. Só para você entender, a destruição mútuo assegurada, que é o poder de reação que os Estados Unidos e Rússia tem, em caso de um ataque nuclear contra um dos países, o país atacado primeiro, teria o tempo de identificar de onde vem o ataque e responder a agressão nuclear de forma proporcional, assegurando assim a destruição do país agressor. Esse equilíbrio é conhecido como, equilíbrio do medo. Por isso muitos analistas dizem que a Rússia fomentou os separatistas no Dombás e invadiu e anexou a Crimea de forma a Ucrânia não poder fazer parte da OTAN. Para a Rússia, uma Ucrânia na OTAN e com possíveis armas nucleares, não dariam tempo para a Rússia reagir a uma eventual agressão de forma proporcional, ficando a Rússia em sérias desvantagens. Para os Estados Unidos, o que está em jogo é manter a hegemonia mundial, tentando frear uma Rússia crescente no mundo geopolítico, onde desde 2008 começou a dar as cartas a partir da Guerra da Geórgia. Os Estados Unidos vêm num declínio geopolítico constante, desde as guerras do Afeganistão e Iraque, e mais recentemente no insucesso na Guerra da Síria, onde quase conseguiram derrubar Bashar al-Assad. Mas tudo o que virão foi uma Rússia intervir no conflito e virar o jogo em favor de Assad e o interesses russos. Fora isso, virão a China crescer ferozmente tanto na economia quanto no campo militar. China é outra nação a bater de frente com os norte-americanos. Desde 2008 para cá, os Estados Unidos viram uma Rússia ressurgir do nada e também não impediram a China de crescer absurdamente na esfera econômica e militar. Para os norte-americanos, resta tentar sufocar a Rússia através das tensões com a Ucrânia e de alguma forma, pressionar a China, através das tensões por Taiwan. A Ucrânia, ao meu ver, é o país que tem mais a perder após a derrubada de um presidente pró-Rússia. Na verdade, já está perdendo. A Crimeia, por exemplo, os ucranianos podem esquecer e podemos dizer. O mesmo da região separatista de Dombáss. Para os ucranianos que há sete anos enfrentam um exército separatista muito mal armado e mal equipado se comparado ao exército russo, já causou um milhão e meio de refugiados e 14 mil mortos. Imaginem uma guerra aberta e direta contra a Rússia. E para finalizar, vamos analisar a fala de Putin sobre uma possível guerra nuclear. Putin sempre faz questão de frisar que não quer uma guerra contra a Ucrânia e nem contra a OTAN, porém ele quer garantias que a OTAN não englobará a Ucrânia para a OTAN. Mas os Estados Unidos e seus aliados não querem dar essas garantias. Para a Rússia é questão de segurança nacional e já disse que não aceitará uma Ucrânia na OTAN. O que Putin disse é que, se a Ucrânia entrar para a OTAN, a Rússia será obrigada a agir e se a Ucrânia tentar retomar a Crimea e a força, isso arrastará toda a Europa e a a OTAN para o confronto. Obviamente, um embate entre as duas maiores forças do mundo poderia facilmente descambar para uma guerra nuclear. Isso não parece bem coerente? Se você quer entender mais sobre geopolítica, vou deixar o link de uma live realizada há cerca de 10 meses atrás, mas que continua bastante atual. Trata-se de uma live realizada por especialistas. Para assistir a live, basta clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, vale a pena conferir. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.